Os estudantes selecionados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, têm até amanhã, terça-feira, para providenciar a matrícula na instituição de ensino superior onde foi aprovado. Os candidatos que não forem convocados nas duas chamadas podem integrar a lista de espera do SISU. O prazo de adesão vai até 8 de fevereiro. Todos os detalhes estão no site do SISU.